Na última sexta-feira, eu, você e Alex Poitain fomos pegos de surpresa por uma declaração bombástica de John Jones. Ele disse Essa luta depois do Steve é a maior movimentação que posso fazer. Esse matador já venceu muitos campeões e é considerado uma lenda por milhões no mundo. Alex pode ser triplo campeão contra o maior de todos. Mesma idade, forças diferentes, seria a maior luta da história do MMA. Nada geraria tanto dinheiro. O que criou esse efeito borboleta não é certo. Meu chute é que foi a entrevista do Joinha, empresário do Poitain, ao PVT. Lá ele disse, abre aspas Acontece que Marcelo Alonso também escreve pro Sherdog, site americano dos mais populares, e a fala foi traduzida. Aí vocês sabem como funciona. Pessoas compartilham, marcam o John Jones nas redes sociais e o cara lê. Logo, quem, né? O mais territorialista do esporte. Aquele que não deixa passar um A sobre si próprio. Respondendo a fãs, Jones ainda tratou Tom Aspinel como consumo local. Alguém que só tem demanda no Reino Unido. Sendo que ele não considera o cinturão interino grandes coisas. Porque Aspinel nunca venceu campeões mundiais e só tem uma vitória sobre top 5 no currículo. Essa guinada do Jones foi tão inesperada que na noite anterior, Poitain havia dito à imprensa brasileira que desistiu do peso pesado por hora. Porque ele levou a ideia ao UFC e não houve qualquer repercussão. Por isso, focaria na divisão até 93 quilos. Até adicionou que pra próxima rodada, a revanche com o Iri Prohaska tava mais cotada do que a luta com o Magomedo e Kalaev. Tem uma questão de timing aí. Parece que o russo não estaria pronto pra lutar agora no meio do ano. E o Alex não quer esperar até outubro ter que ir pra Abu Dhabi. Só que essa bomba, esse míssil Tomahawk lançado pelo John Jones, pode mudar tudo. Até no curto prazo. Sim, Jones ainda vai enfrentar este tipo Miotic. Já tem um acordo verbal pra data e local. A questão é quando? Madison Square Garden de novo? Novembro? É a lógica. Se for isso, vai ser difícil convencer o Fominha do Poitain esperar sentado. A luta com o Iri já deve sair nos próximos pay-per-views. Se não, se Jones volta antes, o ideal era ter cabeça fria, paciência e esperar. Porque o campeão dos pesados tá certíssimo. É um evento histórico. E o risco de perdê-lo pra refazer o Iri não faz o mínimo sentido. E não tô falando só do risco de derrota que melaria o encontro com o Jones. O Poitain pode levar knockdown e suspensão médica. Pode vencer e sair machucado, etc, etc. E já era o timing. Quantos mais seis forem postos no caminho, maior a chance de dar zebra. Porque os dois já estarão com 37 anos. Mas ainda que dê a lógica e role mesmo o Poitain versus Iri 2 e Jones versus Miotic, os campeões serão amplamente favoritos lá na stake.com. A questão então passa a ser, se der tudo certo, faz algum sentido o Jones pinçar o Poitain, que nunca lutou no peso pesado, cagando solenemente pro Tom Aspinel, o campeão interino? Do ponto de vista dos negócios, sim, faz todo sentido do mundo. Porque o grosso da receita de um campeão vem da venda dos pacotes pay-per-view. E é inegável que Jones versus Poitain chama mais atenção do que Jones versus Aspinel. Exemplo, Ronda Rousey fez 1 milhão e 800 mil dólares pra enfrentar a Mischa Tate. E na rodada seguinte, contra a Sarah McMahon, botou no bolso só 800 mil dólares pra uma luta que no papel era até mais difícil. Imagina só, depois da maior luta da sua carreira, você encarar uma dedução de 1 milhão de dólares porque o adversário é menos popular. Qual é o incentivo que você tem na sequência? Pescar alguém mais famoso ou um desconhecido? Como o Jones só luta mais uma ou duas rodadas, ele tá pensando no custo-benefício. Fazer mais em menos tempo. Sim, se evitar o Tom Aspinel vai ser amplamente criticado, até taxado de covarde pelo fã hardcore. Mas um, esse público é minoria. E dois, Jones já esteve nessa posição antes e defecou pra ele. Pra quem não lembra, o primeiro grande perrengue do cara no MMA foi contra Alexander Gustafson. Na época, o público hardcore queria porque queria revanche imediata. Muita gente achava que o sueco venceria a forra. Jones seguiu pro desafiante seguinte, o Glover. E Gustafson passou pelo top Jimmy Manoa. Aí virou histeria. Nunca viu uma revanche sendo tão requisitada no nosso micro, na nossa pequena bolha. Jones nem aí pinçou o Daniel Cormier. Lembro da justificativa até hoje, abre aspas. Vocês acham que um resser olímpico invicto é uma luta mais fácil? E aí, alguém lembra disso? Jones ficou marcado negativamente? O cara entende que o que vale é pagamento e o impacto no público mais amplo. Esses pormenores se perdem com o tempo. Hoje, globalmente falando, Poitão é um nome bem mais impactante do que o Tom Aspinel. Uma minoria viu Aspinel versus Tibura ou Aspinel versus Pavlovich. Basta notar que o brasileiro tem sete vezes mais seguidores nas redes sociais. Se eu sou o Aspinel, inclusive, estaria guerreando nos bastidores pra que a luta em Manchester fosse contra o Poitão, pra evitar essa furada de fila. Agora, se secretamente Jones ainda considera Poitão uma luta mais fácil, o bônus pra ele só aumenta. É um incentivo duplo. E pro brasileiro, casamento terrível. Rappler pelo menos 10 quilos mais pesado, com envergadura muito superior, e talvez o maior que ir de luta do esporte. Mas já que foi convocado dessa maneira pelo maior da história, Poitão não tem qualquer outra opção a não ser tentar. E não digo só aceitar a luta caso seja oferecida. Digo trabalhar ativamente pra que saia do papel. Priorizar esse projeto ante qualquer outra coisa. Nem que seja pra mandar DM pro John Jones e casar a ação. Na boa, com essa possibilidade, que Iri e Ankalaev se danem. Faz um interino entre os dois. Pouco importa. Quem vai dizer que o Poitão correu do Ankalaev se o próximo adversário for o John Jones? É muito simples. Apesar do casamento ser terrível, Poitão estaria a um cruzado de esquerda da imortalidade. Seria um feito tão grandioso que 1% de chance valida a tentativa. É o mesmo papo de Conor McGregor vs Floyd Mayweather. A real é que Dana White tem apego a ordem, previsibilidade e narrativas com continuidade, futuro. Se fosse só a vontade do Poitão quebrar recorde, ele não embarcaria. Prefere cada um no seu quadrado. Tanto que o brasileiro havia desistido da ideia. Mas e se Jones vence Miotic e lança? Querido, a única forma de você ter mais uma rodada minha é contra o Poitão. O patrão fica em sinuca. A Asp não entende a situação e, claro, tá revoltado. Disse o seguinte a TNT, abre aspas. Esse cara tá de brincadeira de novo, tentando manipular o público de acordo com as vontades dele. Ele faz isso muito bem. Só que o gênio já saiu da lâmpada. Com essa super luta em mente, quem vai querer ver agora Poitão vs Jiri 2 e Jones vs Miotic? Parece uma burocracia desnecessária. E o Jones é esperto. Plantou a semente com essa intenção. Gerar caos, subversão, demanda. Vamos ver. Torço pra que as partes envolvidas tenham habilidade e frieza nos bastidores. Primeiro, pra dobrar o careca. E segundo, realizar a vontade de todos. Jones, Poitão e público. Parando pra pensar, até o Asp não pode se beneficiar. Pegando o vencedor dessa que seria uma das maiores lutas da história do UFC. Imagina só o card. Jones vs Poitão pelo cinturão dos pesados e Conor McGregor vs Max Holloway pelo cinturão BMF. Vende. Mas claro, essa é apenas a minha leitura da situação, os meus dois centavos. O que vocês acharam das declarações do Jones, da empolgação do Poitão recebendo com braços abertos a opinião do peso pesado? Acham que pode dar samba? Você lê o cenário de outra forma? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Dá o like, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no sexto round. E principalmente, não perde o podcast dessa semana que foi super especial. Eu, André Azevedo, o Lucas Carrano e o convidado Renato Boicano, analisando todas as principais lutas e desdobramentos do UFC 301 com todo aquele humor, jocosidade de sempre. Clica no link aqui do lado e confere o podcast ou nos agregadores de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.